Ei, valorizo o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, as minhas mensagens, as minhas ligações, o meu carinho, a minha atenção que eu tenho por você, porque se eu perceber que tô só perdendo meu tempo com você, já era. Avião quando pega voo, quando volta, é com passagem diferente.